o pássaro tecelão e o macaco. Havia uma selva. Nessa selva, uma ave tecelã construiu um ótimo e aconchegante ninho em uma árvore. Era inverno, então a ave tecelã voltou ao seu ninho. Eles não sentiam frio. Seu ninho era muito aconchegante. Um dia, estava muito frio. A ave tecelã estava sentada confortavelmente em seu ninho. No galho abaixo, ela ouviu o barulho dos dentes de alguém tremendo. A ave tecelã espiou de seu ninho e olhou para baixo. Ela viu um macaco sentado no galho de baixo. O pobre macaco estava tremendo devido ao frio. Ele estava congelando no frio e por isso seus dentes fizeram aquele som. A ave tecelã disse... Ei, irmão macaco, está sentindo muito frio? A ave tecelã gosta de conversar. Ela começou a conversar com o macaco. O macaco achou que a ave tecelã estava zumbando dele. Então, o macaco mostrou os seus dentes e tentou assustá-la. A ave tecelã estava sentada em seu ninho. Ela não se assustou com o macaco. Ela disse novamente... Irmão macaco, não tente me assustar assim. Eu tenho o hábito de dizer a verdade. Mas o macaco estava muito bravo. Ele olhou para o rosto da ave tecelã que estava sentada em seu ninho. A ave tecelã pensou... O macaco gosta de me ouvir. Então, ela continuou falando. Ela disse... Deus nos deu mão e pernas, como você. E veja... Fizemos um confortável e aconchegante ninho com nossas mãos. Mas você está sentado para fora, congelando e olhe para nós. Estamos sentados em um ninho quente para viver. Agora, o macaco estava muito bravo com a ave tecelã. Ele não podia mais controlar sua raiva. A ave tecelã continuava a murmurar. Ela disse... Se esse frio está te incomodando tanto, então por que você não construiu uma casa? Você se parece com um homem. Mas você não tem cérebro para construir uma casa? Por que você não pensa em sua própria segurança? Se você tivesse construído uma casa, então você teria se poupado de calor, chuva, frio... A sentença da ave tecelã não foi concluída. O macaco bravo pulou do galho em que estava sentado para o galho onde a ave tecelã tinha seu ninho. Em um segundo, ele arrancou o ninho da ave tecelã do galho. Então, ele quebrou e o arremessou para longe. A pobre ave tecelã estava tremendo de frio. A brisa no ar estava congelando ela. A ave tecelã estava tremendo tanto que não conseguia nem chorar.